E aí, galera! Meu nome é Thaís, aqui do canal Thaís Tutoriais, o seu canal brasileiro de tutoriais. Eu estou voltando aqui na nossa playlist de tutoriais gerais para gravar para vocês mais um vídeo tutorial aqui no canal. No vídeo de hoje, eu vou ensinar para vocês como sair do grupo de namoro do Facebook. Por exemplo, você entrou no grupo, não sabe onde que sai do grupo, não quer mais participar desse grupo, eu vou te ensinar como é simples de você sair de qualquer grupo no Facebook, tá? Então, primeiramente, eu vou entrar no Facebook, entrei. Agora, a gente vai fazer o seguinte, vocês estão vendo que nós temos aqui em cima esta barrinha com várias abas, né? Nós vamos clicar na aba de grupos, que é a segunda aba, ou você vai entrar no grupo que você quer sair, né? Esteja já nesse grupo também, que é mais fácil. E agora, é o seguinte, vamos clicar nessa opção da abinha de grupo, né? Aí, agora aqui nós temos os meus grupos, né? Em que eu estou neles, por exemplo, os grupos em que eu estou no Facebook. Então, a gente vai clicar na opção que está aqui, ó, seus grupos. E eu vou localizar o grupo que eu quero sair, ó. Agora, eu vou clicar ali no primeiro grupo, que é até o que está fixado mesmo, esse grupo aqui, ó. Beleza! Agora, galera, que a gente entrou no grupo, nós temos aqui em cima uma barrinha com algumas opções. Nós temos uma setinha para o lado, que é para a gente sair, uma lupa de busca, esse botão de compartilhamento, e nós temos também o botãozinho de três pontinhos que está aqui em cima, que é para a gente ir para as configurações, para as ferramentas extras. Então, vamos clicar nesses três pontinhos, ó. E nós temos aqui várias opções, opa, nós temos aqui várias opções para a gente mexer, para a gente configurar no grupo, né? Atualmente, eu sigo o grupo e eu estou dentro deste grupo. Então, eu vou, primeiramente, parar de seguir, né? Para a gente parar de ver as informações desse grupo. Então, pare de seguir primeiro, porque você ainda pode receber a notificação do grupo. E, em seguida, nós vamos clicar nesta opção que está aqui embaixo, que é sair do grupo. Sair do grupo, deseja sair de tal grupo? Sair do grupo. Saindo do grupo, você sai desse grupo, beleza. Agora, a gente tem a opção de colocar aí um motivo, ou denunciar, ou spam, tanto faz, caso você queira, você pode colocar. Eu não quero, eu vou só fechar. E está aqui disponível agora para entrar no grupo, porque eu não estou mais nele. Então, vocês viram aí que é simples, né? Para você entrar e sair de um grupo, é super fácil sair. Então, quem tiver alguma dúvida ou sugestão, coloca aí nos comentários, que eu sempre estou lendo os comentários de vocês. Quem gostou desse vídeo, já deixa o seu like, a sua inscrição no canal também. E não se esqueçam de ativar o sininho para vocês receberem as notificações dos meus próximos vídeos do canal. Por hoje é só, galera. E até o próximo vídeo. Tchau, tchau.